Olá, boa tarde a todos. Não é por acaso que eu enviei este vídeo para ti. A razão é porque nos últimos dias várias pessoas nos têm perguntado o que é que nós fazemos, qual é a empresa que nós representamos e como é que nós ganhamos dinheiro com esta indústria. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite às 21h30. Eu sei que é muito apertado, são 2h da tarde, eu estou a te enviar este vídeo, mas é hoje às 21h30. O que é que tu fazes hoje às 21h30? Será que tens 30 a 40 minutos para perceber qual é que é a empresa que presta todo o serviço para a nossa indústria, quais é que são os produtos que nós representamos, como é que nós desenvolvemos este negócio e como é que nós podemos ganhar dinheiro, são estes 4 pontos que nós vamos falar logo à noite às 21h30, juntamente com este vídeo vai o link da conferência e acho que faz todo o sentido tu assistires. Estes 30 minutos podem mudar radicalmente a tua forma de pensar sobre uma indústria que é recente e tudo aquilo que tu podes vir a fazer com os teus amigos também neste que é um negócio fantástico, até logo, encontramos-nos às 21h30.